Olá, boa noite, cheguei para jantar, cheguei para jantar com você na sua casa, onde você está, comendo as iguarias da nossa quermesse, as massas e massas e massas de hoje, noite da boa massa na festa de São Miguel, o padre está aqui de novo, sem dinheiro para pagar artista, o padre canta, o jeito que é que tem, não tem problema nenhum, sabe, é barato, não é verdade, eu cheguei para jantar com você, sim, para jantar com você na sua casa, a gente vai fazer algumas canções populares aqui, cantar com você, cantar para você, naturalmente quando você encher a barriga, você vem cantar comigo e a gente vai dar início então a uma live, uma, não é uma live, como é que eu chamo, é uma live porque é ao vivo, claro, mas é um momento que a gente vai cantar canções brasileiras com você e para você, para a gente poder viver esse momento de festa, lembrando que amanhã em alto estilo aqui, por essas horas mais ou menos, estará nesse palco a Orquestra Superoara que volta a tocar depois de seis meses, em crise da pandemia, a Superoara volta a tocar amanhã então, aqui neste palco no encerramento da festa, certa manhã tem um bonito show aqui neste palco, enquanto a hora não chega, vocês se conformem com o padre, o padre vai cantar com vocês e para vocês as canções da música brasileira, música boa, música que o povo gosta de cantar, e canta conosco agora. Vamos começar? Começando com roupa nova, acho que começa bem, né? Vai começar bem. Abriu minha visão a força do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer, derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha visão a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tento sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Você me fez falta Não é uma questão de aceitar Sei Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Chocou minha visão a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar Quer voar, navegar outros mares Dá um tento sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Um agradecimento aos nossos patrocinadores As empresas estão nos apoiando Essa festa diferente, mas que você nos ajuda A fazer e a alegrar o nosso povo Na festa de São Miguel Um abraço a todos que estão conosco essa noite Uh, sei, não é uma questão de aceitar Se não sou mais uma negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Uh, sei, não é uma questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Seguimos em frente Seguimos cantando as canções Música romântica pra você Nesta noite Olha aqui Preste atenção Essa é a nossa canção Vou cantá-la seja onde for Para nunca esquecer O nosso amor Nosso amor Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar Da solidão E até você voltar Meu bem Eu vou cantar Essa nossa canção Veja bem Veja bem Foi você A razão e o porquê De nascer esta canção assim Pois você é o amor Que existe em mim Você partiu E me deixou Nunca mais você voltou Pra me tirar da solidão E até você voltar Meu bem, eu vou cantar Esta nossa canção Cantando com você as canções de ontem e de hoje As canções boas da música brasileira Vamos cantar juntos, continuar cantando juntos Vamos agora pro romantismo, nós vamos 80 Trazer pra nós as canções Que embalaram os corações de muita gente Cantando Por você eu tenho feito e faço tudo que puder Pra que a vida seja mais alegre do que era antes Tem alguma coisa que acontece Que é você que tem que resolver Acho graça quando louca de repente você perde a pose e diz Foi sem querer Quantas vezes em silêncio no seu canto você busca o meu olhar E me fala com palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e homem, alma gêmea, pá de coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças, duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e um, alma gêmea, bate um coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Um abraço E me fala com palavras que me ama Tudo bem, tá tudo certo Mas de repente você põe a mão por dentro E arranca o mal pela raiz Você sabe como me fazer feliz Carne e um, alma gêmea, bate um coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e um, alma gêmea, bate um coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Duas forças que se atraem Duas forças que se atraem Sonho lindo de viver Estou morrendo de vontade de você Carne e um, alma gêmea, bate um coração As metades da laranja, dois amantes, dois irmãos Continuo cantando pra você Agora vamos pra... Bora! Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar-se tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Oi Luiz Miguel Trazida pro português pro Fagner Ô Ulhas e amor Vamos que tá junto Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Este coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar-se tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Estamos juntos Em nossa quermesse Juntos Você está na festa de São Miguel Aqui em Arco Verde Cantando com a gente as boas canções Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Quem dera ser um peixe Para enfeitar, decorar-se tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Mergulhar Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar-se tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Vamos trazer agora Cecília Meirelles Sim, poesia dela Mas A gente vai cantar Este romantismo Com a letra Da Cecília Meirelles Você sabe essa Cante comigo Vamos que tá junto Quando penso em você Fecho os olhos De saudade Tenho tido tanta coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Em versos tristes Eu invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Cedo ou claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda soubemos pra tanta tristeza E deixemos de coisa e cuidemos da vida Pois se não chega a vida Pois se não chega a morte Pois se não chega a morte Ou coisa parecida Nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria ter no mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros Pra correr entre os canteiros São as águas de março São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração É pau, é pedra É o fim do caminho É um resto de tom É um corpo sozinho São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração Fechando o verão Promessa de vida Em nosso coração São as águas de março Fechando o verão É promessa de vida Em nosso coração Um abraço Pra Gilva Lá em Sertânia Vambora Anos 80 Quem sabe essa vai cantar Já afastou os troços das talas Já comeu as massas Agora é hora de dançar Vamos dançar, cantar Quando a vi Logo ali Tão perto Tão ao meu alcance Tão distante Tão real Tão bom perfume Sei lá Investi Tudo naquele olhar Tantas palavras Num breve sussurrar Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Que se aventurou Cheia de charme Um desejo enorme Liga evolucional Me perdi Entre os seus cabelos Pela sua pele Pela sua pele Nos seus lábios Tão macios Tão bom perfume Sei lá E eu Investi 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 Tudo naquele olhar Tão bom perfume Tão bom perfume Cheia de charme Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme Cheia de charme E se aventurou Anos 80 Anos 80 Guilherme Arantes Eu deixei água Eu deixei água Paixão assim Paixão assim Não acontece todo dia Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme De se aventurou E se aventurou Cheia de charme Cheia de charme Um desejo enorme E revolucionou Um desejo enorme Cheia de charme Um desejo enorme E revolucionou Cheia de charme Enorme Olha, agora eu vou cantar uma canção Deixa eu falar com você primeiro, preparar você pra canção A gente cantou essa música num evento aqui de Arco Verde Uma música, eu cantei inclusive na última live minha Na última live eu cantei Essa canção é uma canção portuguesa É um fado português Que eu gosto muito de cantá-la Porque é uma canção muito bonita e introspectiva Deixa eu só prepará-la aqui pra você Dá licença só um pouquinho na câmera Eu vou sair um pouco do foco de vocês Só pra preparar aqui a música Porque essa canção Ela É muito bonita, eu gosto muito dela E faço questão de cantá-la Porque É uma canção Com ela eu homenageio todo o nosso povo Toda a nossa gente Deixa eu ver se sai Não sei Não sabe ninguém Por que canto fado Desse tom magoado Desse tom magoado de dor e de pranto E nesse tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou a rosa Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Eis as estrelas no céu Eis os espaços sem fim Deu as flores à primavera Aí Deu-me esta voz A mim Se canto Não sei o que canto Visto de ventura Saudade e ternura Ou talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto E um pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou a rosa Deu ouro ao sol E prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando Que vou desfiando E choro ao cantar Pois as estrelas no céu Fez os espaços sem fim Deu as flores à primavera Ai Deu-me esta voz A mim Pois as estrelas no céu Fez os espaços sem fim Deu as flores à primavera Ai Deu-me esta voz A mim Pronto Esta é a música Agora eu vou preparar Uma sequência agora Para vocês Vocês vão ficar aqui Com a imagenzinha Ainda em branco Vou preparar uma sequência Agora para vocês Que a gente está cantando A imagem Cantando o Como é que se diz? A gente está cantando O repertório A partir de blocos De blocos E eu vou fazendo Os blocos aqui para vocês E paciência Porque a minha orquestra aqui Para se organizar Às vezes é meio complicado Mas a gente se organiza Tá? Só um momentinho A gente vai chegar lá E vai cantar Algumas coisas Com você Para valer Eu vou começar então Com Uma sequência aqui Que você vai gostar Dela Certamente vai gostar Já já Só um instantezinho A gente já chega Com você Para mais outra sequência Enquanto isso Você vai Certamente Vai fazendo O seu pedido Na quermesse Hoje é a noite Das massas E a gente vai Cantando para você E vai fazendo A nossa quermesse Acontecer Com você Com você Fazendo A nossa quermesse Acontecendo Peça A sua massa Tem muita massa Por aí Para você poder Pedir Na nossa quermesse Tá bom? A gente vai Preparar Mais uma sequência Aqui para você Eu acho que agora A gente já está No ponto E dá para tocar Agora sim Acho que vai Você gosta dessa, né? Você gosta dessa música? Tim Maia Bora lá pra trás A nossa quermesse Acontecendo aqui 88377774 Peça Na quermesse Tem muita coisa boa Muita coisa Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viveu Morreu a minha história Chegou a ter medo Do futuro E da solidão Em minha porta Bate Eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo desta sombra Fujo desta sombra Eu corro e fujo desta sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você O pensamento em você E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Bora cantar e dançar O povo tá aqui balançando os quartos por aí Quer vir pra cá pode vir De problema não Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chegou até medo do futuro E da solidão Que em minha porta bate E eu gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eita que agora a gente foi longe, não foi? Foi lá no fundo do baú E vamos continuar no fundo do baú Ó, vamos agora pra... Que grupo é esse? Não me lembro nem que grupo é esse Sei que canta alguma coisa Mais ou menos assim Bora! Tomar um pouquinho d'água Amor de verdade Eu só senti Foi com você, meu bem E todas as loucuras deste nosso amor Você viveu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de ridir você de mim E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça E chamando pra me amar Mal acostumado Você me deixou mal acostumado Com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Vai-se embora! Amor de verdade Eu só senti Foi com você, meu bem Vou me sentar que eu tô cansado agora E todas as loucuras deste nosso amor Você viveu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil de ridir você de mim E quando faz carinho E quando faz carinho me abraça Aí eu fico de graça E chamando pra me amar Aqui já viu o samba sentado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Mal acostumado Mal acostumado Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta, traz de volta o meu sorriso Sem você não posso ser feliz Mal acostumado Fala acostumado Fala acostumado Fala acostumado Fala acostumado Comprando a nossa permessa, é claro Noite da Boa Massa pra você hoje A nossa live é ao vivo aqui pra você Um abraço pra você, Vera Lá no Alto Cardeal E junto canta mais Canta, canta mais Tem coisa pra cantar? Tem? Tem não! Ó, dois pra lá Bora! Da manga rosa quero gosto sumo Melão maduro, sapo tijo ar Chabô de caba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, carne de caju Saliva, doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez temporânea Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Linda morena, fruta de vez temporânea Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Da manga rosa, quero gosto sumo Melão maduro, sapo tijo ar Chabô de caba, teu olhar noturno Beijo travoso de um bucajá Pele macia, carne de caju Salinga, doce, doce, mel, é de um sul Linda morena, fruta de vez temporânea Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporânea Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Morena tropicana, eu quero teu sabor Palmonha, refrigerante, tanta coisa que tem aí pra você comer na sua casa Clique pra nós, CKMS, 88377774 Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Da manga rosa, quero o gosto E o sumo, meloma dulça O Tijuá, Jabutica bateu Olhar noturno, beijo pra você Umbuca já, pele macia Saliva doce, doce, mel, mel de urso Linda morena, fruta de vez temporânea Caldo de cana caiana, vem me desfrutar Linda morena, fruta de vez temporânea Caldo de cana caiana, vou te desfrutar Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Dá pra ouvir em casa Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Bastidores Morena Tropicana, eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Morena Tropicana Segue em frente, segue em frente Agora é Roberto Carlos Aquele romantismo que vai e que vem Que faz uma proposta pra alguém Não sei se alguém aceita Eu te proponho Nós nos amarmos Nos entregarmos Este momento Tudo lá fora Deixar-te ficar Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Na madrugada Você cansada Você cansada Te dar meu braço E no meu abraço Fazer você dormir Eu te proponho Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Que continua Depois do amor No amanhecer Vai cantando Eu te proponho Eu te proponho Te dar meu corpo Depois do amor O meu conforto E além de tudo Depois de tudo Te dar a minha paz Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Na madrugada Eu te proponho Não dizer nada Não dizer nada Seguirmos juntos A mesma estrada Eu te proponho 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 Vamos para os anos 90, né? 90 é isso? Anos 90 Esse é o meu irmão, Edilson Adora Fagner, né? Gosta de Fagner, vamos embora Vamos sim Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo o que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 Vamos cantar junto agora Pra valer Nós Eu Você em casa As grandes emoções Vamos embora Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Olhando pra você Olhando pra você Minhas emoções Sentindo São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei Aqui Amigos eu ganhei Saudades eu senti Partindo E às vezes eu deixei Você me vê chorar Sorrindo Sei tudo que o amor É capaz de me dar Eu sei já sofri Mas não deixo de amar Se chorei Se chorei Ou se sorri O importante É que emoções Eu vivi Obrigado a você Obrigado a você que está com a gente Um abraço pra você De perto e longe De qualquer lugar Obrigado por ajudar A nossa festa Obrigado aos nossos patrocinadores Toda a nossa equipe De trabalho Somos juntos Na festa de São Miguel 2020 Marcando Presença na sua casa Na terceira noite Que é mesmo já São tantas já vividas São momentos que eu não me esqueci Detalhes de uma vida Histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui Vivendo este momento lindo De frente pra você E as emoções Se repetindo Em paz com a vida E o que ela me traz Na fé que me faz Otimista demais Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi Se chorei ou se sorri O importante é que emoções Eu vivi O importante é que emoções Be o amor Amém Como diz o Matuto O Musgona Essa é uma música bonita, muito bela O que a gente canta agora? Deixa eu ver o que vem pela ordem aí Voltando aos anos 60, 70, sei lá Você vai lembrar dessa? É, anos 80, né? Veio feito nuvem Numa ventania Cheia de paixão Tarde de verão Choria E tropei nos teus olhos Sutil e tão fugaz Era fugitiva numa tentativa De paz Relaxou teus dedos Sentimento ao lado Sentiminar na pele Transpirar de leve Pecado Bebirei teus olhos Relâmpago Relâmpago e viril Inverno de paixão Inverno de paixão Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Relâmpago e viril Rebirei teus olhos Rebirei teus olhos Relâmpago e viril A chama de vento Em beijos turbulentos Seduzir Seduzir Navegar teus sonhos Navegar teus sentimentos Orgulho de amor Flor de pensamento E ele é Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Navegar teus sonhos Regar teus sentimentos Orgulho de amor Flor de pensamento E ele é Nuvem passageira Inverno de paixão Amor de primavera Em chuvas de verão Vamos lá, vamos pra frente Deve ter mais alguma coisa Mais tranquila agora Mais apaziguadora Tem mais? Não sei se tem mais Tem, hein? Bom, se for pra cantar A gente canta a noite todinha aqui Mas Falta só a saideira agora, né? Quantas horas eu já cantei, hein? Não sei Já cantei uma hora? Então tá bom, tá na hora de cantar certa Tá pra cantar tranquilo Já que a gente tá nesse ritmo Vamos pros anos 60? Eu já tenho um pedido que foi feito Muito antes pra cantar de outra canção aqui Daqui a pouco eu vou cantar também pra vocês Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre com o meu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama Se você pensa que meu coração é de papel A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração Que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel Vou preparar uma pra vocês Que tá no repertório Me pediram E a gente vai cantar Juntos depois Pode seguir Quem sabe em casa canta comigo Por que fazer chorar Por que fazer sofrer Um coração Que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis Jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é, não é Meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Não é, meu coração que não é de papel Sonhar contigo Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Meu amor Minha querida É, meu coração que não é de papel 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 A noite inteira Que sonho bom Sonhei que eu estava em teus braços Ébrio de amor E que a vida Tornou-se pra mim Um jardim todo em flor Ai, ai, meu Deus Eu não sei Por que razão A gente Precisa acordar Quando o sonho é tão bom Ai, ai, meu Deus Por que tive que acordar Se a vontade Que eu tinha era ainda De dormir e sonhar Sonhei demais E no meu sonho Eu vi você voltando E como sempre Estava me esperando Com duas flores Na mão para te dar As duas flores Uma era branca Lembrando amor sincero A outra flor Lilás era saudade Saudade sim Das horas de amor Mesmo sonhando Você de mim De mim Partiu de novo Levou também O fim da esperança De ter na vida O amor que desejei Quando acordei Em minhas mãos Senti toda a verdade Você deixou Deixou Só por maldade A triste flor A flor de uma saudade Por que não paras Não me faças Não me faças padecer Ela irá para sempre Breve o sol vai nascer Não vês Só tenho esta noite Para viver Nosso amor Teu Adalar me recorda Que sentirei tanta dor Detenha Detenha as horas Relógio Pois minha vida Se acaba Ela é a luz Que ilumina Meu ser Sem seu amor Não sou nada Detenha o tempo Eu te peço Paz Esta noite Perpétua Para que meu bem Não se afaste De mim Para que não Amanheça Tão somente Uma vez Amei na vida Tão somente Uma vez E nunca mais Uma vez Nada mais Em meus olhos Brilhou a esperança A esperança Que alegra O caminho Da cruel Solidão Uma vez Nada mais Se entrega A alma Uma doce Uma doce Renunciação E quando esse Milagre acontece Do amor desejado Há esperanças Há esperanças E festas Que cantam Em meu coração Em meu coração Foi Foi Vou cantar só mais duas músicas Uma Só duas Uma Para você dizer que eu não cantei forró nenhum Eu canto o forró para você Só um Só umzinho Vê se dá certo Deixa eu ver se deu Deu certo Não deu não Vai sair errado aqui o negócio Espera aí Calminha aí Só botar em ordem aqui Para ver O que vai acontecer Para cantar um forró Só um forró Para não dizer que não foi nada Só uma coisinha Aqui balança Assim lá em casa É esse É não Não é esse não Não era esse que eu tinha planejado Não Mas está valendo É Não Espera aí que eu vou voltar para você Calminha aí Essa não Não é essa música não É essa aqui ó Pra você dançar bonito É essa aqui ó Agora sim Vamos tentar em casa Só pode dizer que não saiu um forró né Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel O teu olhar carinhoso O teu abraço gostoso O teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Eu cheio e da prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Segura Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Vai Vai Dominguinhos Imortal Dominguinhos Sempre presente Em nossa cultura Em nossa história Obrigado a você Para a quermesse Obrigado a você Por ter ajudado a gente Você quer a quermesse de hoje E vamos cantar o forró Tô com saudade de tu Meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Eu quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem querer Não posso ser Feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer Bonito, pô Eu vou terminar agora Nem pensa que vou cantar mais Amanhã tem tanta coisa pra fazer ainda Mas amanhã você tem aqui A orquestra super ao ar Aqui à noite Amanhã Eu agora peço a música Eu vou cantá-la Eu sempre costumo terminar As minhas apresentações Dessa forma Com essa canção Porque ela diz muito Do porquê a gente canta E é uma música muito exigente Muito exigente Que pede muito esforço Da gente pra cantar Ela fica no fim Devia ser a primeira Na verdade Porque ela é muito difícil Muito exigente Em termos de execução Mas eu gosto de cantar Essa música do Gonzaguinha Porque é com ela Que eu encerro Agradecendo a você Esta noite Agradecendo a você Pela quermesse Pela sua ajuda Pela colaboração Que você está dando Na festa de São Miguel Uma simples coisa Que você compra em casa Você já está ajudando a gente Lembrando que amanhã A gente tem a Feijoada Meio dia A partir das onze já Você pode já fazer Seu pedido Muita gente já pediu Logo cedo Pra também já ter A feijoada Logo cedo em casa Então ó 88377774 O telefone que você tem Na tela aí É esse número Da quermesse Pra você poder fazer O pedido Da feijoada também Pra amanhã Doze reais a feijoada Com entrega grátis A sua casa Ou você passa aqui também Se quiser vir buscar aqui Pode passar aqui Na frente da igreja Vem com seu carro Passa aqui Pega rapidinho Segue pra casa Pra almoçar Cantando com a gente Aqui também Eu vou terminar Com esta canção aqui Vou preparar Tchau 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 Morrem as luzes É música pra gente Introspecção da música Tchau Quando eu soltar A minha voz Por favor Entenda Que palavra Por palavra Eis aqui Uma pessoa Se entregando Coração Na boca Peito aberto Vou Sangrando São as lutas Dessa nossa vida Que eu estou Cantando Quando eu abrir A minha garganta E essa força Tanta Tudo que você ouvir Esteja certo Que estarei Vivendo Veja o brilho Nos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo Tão suado Transbordando Toda raça E emoção E se eu chorar E o sal Molhar O meu sorriso Não se espante Cante Que teu canto É minha força Pra cantar Quando eu Soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas O meu jeito De dizer O que é Amar Quando eu abrir A minha garganta E essa força Tanta Tudo que você ouvir Esteja certo Que estarei Que estarei vivendo Veja o brilho Dos meus olhos E o tremor Nas minhas mãos E o meu corpo Tão suado Transbordando Toda raça E emoção E se eu chorar E o sal Molhar O meu sorriso Não se espante Cante Que teu canto É minha força Pra cantar Quando eu Soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas É apenas O meu jeito De dizer O que é Amar E se eu chorar E o sal Molhar O meu sorriso Não se espante Cante Que teu canto É minha força Pra cantar Quando eu Soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas O meu jeito De dizer O que é Amar E se eu Chorar E o sal Molhar O meu sorriso Não se espante Cante Que teu canto É minha força Pra cantar Quando eu Soltar A minha voz Por favor Entenda É apenas O meu jeito De dizer O que é Amar Boa noite a todos E a todos Obrigado.